A Santa Inquisição, o assunto mais temido e talvez o mais mistificado ao se falar sobre Idade Média. Eu sou o Príncipe Exilado, Lucas Poçalski II, Lucas Docas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Príncipe Exilado. Neste vídeo aqui, vamos explicar melhor esse assunto tão polêmico e ao mesmo tempo tão mal entendido sobre a Idade Média. Mesmo porque, para começar o vídeo, eu acho que eu deveria dizer que é um assunto que nem deveria ser tratado como medieval em si, uma vez que o grosso da Santa Inquisição ocorreu já no período posterior à Idade Média, se considerarmos a data oficial de término e se considerarmos também que a principal ocorrência dela foi nos países onde já haviam formações de monarquias nacionais. Portanto, Estado Nacional Moderno, o que já é negação ao sistema feudal e, portanto, não Idade Média. Já que começou em Portugal e Espanha, que no final da Idade Média já estavam praticamente formados como Estados Nacionais. Então, acho que a primeira coisa que deveríamos falar aqui é que a Santa Inquisição em si não ocorreu durante a Idade Média. Nem deveria estar nesse canal, não é um assunto medievalista em si, visto que é uma coisa de um período posterior. Segunda coisa sobre esse assunto. A gente sempre ouve falar que foi a Igreja Católica que promoveu perseguição aos hereges e a tudo que ela não concordava. Aí, cara, realmente, durante a Idade Média, é inegável que em alguns momentos ocorreram algumas perseguições populares, ou seja, pessoas, não foi nenhum padre lá dizer vamos queimar aquele cara ou aquele outro. Não, foi a população mesmo, por questões de misticismo, que provavelmente perseguiam alguma coisa que elas tinham medo, mas que provavelmente nem vinha da Igreja em si a origem do medo. Mas a Santa Inquisição foi promovida por governos nacionais, por monarquias nacionais, e não pela Igreja Católica em si. O que, sim, é uma coisa relativamente chocante, eu sei. Mas foi muito mais uma forma de repressão política a aqueles que as coroas de determinados países não concordavam, do que propriamente uma perseguição religiosa em si. Ela só era disfarçada de perseguição religiosa, mas era uma perseguição política muito mais do que uma perseguição religiosa em si. E diga-se de passagem, muitos dos perseguidos pela Santa Inquisição eram membros da Igreja Católica. Pois é, a Santa Inquisição perseguia muitos membros da Igreja Católica que eram contrários a alguns governos nacionais. Ah, mas e a Caça às Bruxas e não sei o quê? Caça às Bruxas foi uma coisa que ocorreu entre membros de igrejas protestantes, ou seja, não foi promovido pela Igreja Católica, não tem nenhum vínculo, e foi uma coisa que ocorreu no Novo Mundo, principalmente. Nos Estados Unidos, onde comunidades protestantes muito radicais viviam, e das quais elas fugiam da Igreja Anglicana. Dá até pra entender um pouco do porquê que a Igreja Anglicana não queria essas comunidades por perto. Então, o que que vimos até aqui? Primeiro, Santa Inquisição não ocorreu durante a Idade Média. Segundo, Santa Inquisição não foi promovida pela Igreja Católica. Terceiro, Caça às Bruxas não tem nada a ver com Santa Inquisição. E é interessante falar sobre isso porque criou-se muitos mitos a respeito desse assunto. E esse assunto não poderia ser algo mais diferente do que realmente é em relação ao que as pessoas acreditam que é. E sim, às vezes precisa de um pagão pra falar de alguma coisa da Igreja Católica, pra mostrar uma inverdade. Sim, existem muitos mitos a respeito da Igreja Católica. E existem algumas verdades também que podem ser inconvenientes, mas, no geral, a maior parte dessas coisas que falam da Igreja Católica são verdadeiros mitos. Uma vez que a Igreja Católica se interessava pelas religiões antigas europeias, ela não as perseguia. A Igreja Católica se interessava por conhecimento científico, ela nunca perseguiu cientistas, como dizem por aí. Isso é mito. Ainda mais se for cientista perseguido pela Santa Inquisição. Aí você pode ter certeza que alguém de algum governo não gostou dele, não tem nada a ver com a Igreja. E não, a Igreja Católica nunca promoveu caças-bruxas. Isso é mito. E enfim, por esse vídeo simplesinho, acho que é isso, nobres amigos. Talvez até pudesse falar um pouco das torturas e todo o resto, mas acho que eu vou deixar isso pra outro vídeo. Mesmo porque eu acho que tortura e Santa Inquisição são coisas que não necessariamente estão juntas. Elas não têm um vínculo obrigatório entre elas, então eu posso tratar como temas diferentes. Mas enfim, acho que é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Ajuda bastante a gente. Não é inscrito? Se inscreve, ajuda mais ainda. E obrigado, nobres amigos. Até a próxima.